Essa misturinha que você faz, isso daqui é para evitar a hérnia e a dermatóide na raia. O espaçamento juliano que você usa da selga? É mais ou menos um palmo e meio, dois palmos, entendeu? Você pode ver. 30 a 40 centímetros. Qual a frequência que você molha aqui a cultura? Primeira semana eu gosto de molhar pelo menos uma vez por dia, se estiver muito quente duas. Estamos juntos pessoal e hoje eu estou aqui na horta do Juliano, aqui na nossa frente uma plantação de selga. Plantamos os canteiros aqui, vocês vão acompanhar com nós e o Juliano vai dar um pouquinho de uma aula para nós de como plantar uma selga aqui. Eu sempre falo para todo mundo que ele é o cara da selga, Juliano. E aí Marcos. Beleza, primeiramente obrigado por me receber aqui, é sempre um prazer estar aqui com você e estamos juntos. Juliano, esses canteirinhos aqui, a gente plantou a selga aqui, mas você me falou que não rastelou ele, porque passou um mata-mato. Como é que funciona esse negócio de plantar em cima do mata-mato? Então, o meu pai ele foi e fez sua terra aqui uns 15 dias atrás, né? Por causa da chuva arada, tem que aproveitar a hora que dá para fazer, né? Tem que aproveitar, porque nesse tempo de chuva o tempo estiou um pouquinho, tem que fazer. Se não, depois da hora que você vai tentar plantar, choveu e a selga na chuva é mais difícil ainda, né, Juliano? Pior ainda porque ela não fecha, né? Porque como que a terra fica úmida, ela fica naquele sistema, né? Ela fica úmida, ela murcha, depois fecha, murcha e volta. Aí ela não cresce o miolo no meio, né? Ela fica abrindo e fechando, aí ela vai nesse vai e volta, nesse vai e volta. Aí o miolo não fica fechadinho, concentrado, né? Tem que ter uma manhã mesmo. É, então, aí você tem que vender ela assim mesmo, senão tem jeito, né? Agora o motivo de você não ter rastelado aqui... Que assim, como que eu passei o mata-mato, se eu rastelo, a semente que está aí embaixo, ela vem para cima e ela germina de novo. Esse mata-mato que eu passei, ele só mata na folha que ele pega. Ah, entendi. Tipo assim, ele pegou aqui e nesse daqui ele não pegou, pode ver. Entendi, né? Aí ele mata aonde que ele pega, na folhinha que ele bateu, ele pega. Ele mata. Ele não atrapalha o desenvolvimento da selga aqui? Esse que eu passei não, que é o regrone. Ele mata só o que ele pega, ele não atrapalha. Agora, se fosse um handap, um outro mais forte assim, um zap, aí você tem que esperar um pouquinho mais. Aí uma dica pessoal, isso funciona só com a selga ou não? O regrone você pode passar a qualquer outra cultura que você plantar? Olha, eu passo em tudo que você planta. Em tudo que eu vou plantar, só não semente, né? Olha aí, dica pessoal. Se for muda, eu planto, né? Olha, plantar e muda, passar o regrone. Tem um tempo de carência, passou hoje, planta amanhã ou não? Passei ontem. Passou ontem? Passei ontem. Plantou hoje. Passei ontem hoje. Boa. Aquela que tá ali na frente também é a mesma coisa. Passei num dia, no outro já vim e plantei. Entendeu? Espero mais ou menos 24 horas, né? Que maravilha. Outra coisa também que tem dica que você sempre dá pro pessoal aqui é essa misturinha que você faz pra jogar no pé da muda, né? Isso daqui é pra evitar a hérnia e a nermatóide na raiz, né? Hérnia e a nermatóide. Tem uma ideia assim, mais ou menos, qual o tamanho? Ó, a gente geralmente, a gente joga no tato mesmo, né? Mas só que é mais ou menos um palmo e meio, dois palmos. Entendeu? Você pode ver. Mais ou menos um palmo e meio, dois, né? O que vai dar o quê? Uns 40 centímetros talvez, né? É. De 30 a 40 centímetros, né? De 30 a 40, 45 centímetros no máximo, né? O distanciamento. É, o distanciamento. Uma da outra. Isso. Essa mistura que você passa, o que que tem nela? Tem o calcário dolomítico, aí tem, que é 40 quilos, né? Aí eu misturo pra 2 quilos de iorim, 2 quilos de ribumin, 2 quilos de adubo 4148, né? Que é o NPK. E eu tô usando um pouco de pó de pedra também. Oh, pó de pedra também. Pó de pedra também. Que tem um pouco mais de mineral. Isso combate a nermatóide na terra, né? Isso. Ela, não é que ela combata. Ela, aonde que a raiz formar dentro dessa mistura, A nermatóide não vem nem a hérnia. Entendeu? Por quê? Porque é uma mistura quente, ela começa a atacar a partir daí. Só que aí, como que ela já vai atacar com a raiz forte, né? Ela vai atacar por fora, ela não vai dar tanta murchadeira. E não vai atrapalhar o desenvolvimento. Entendeu? Ela vai crescer bem, aí ela vai dar um tamanho, um porte bom, pra depois começar a atacar a nermatóide e a hérnia. Boa. Juliano, você acabou de plantar. Você rega hoje ainda? Molha hoje. Molha hoje. Plantou, tem que molhar. Sempre que plantou, tem que molhar. Mesmo que chova, eu gosto de molhar, porque a gente nunca sabe, né? Que às vezes você acha que vai chover, não chove, né? Às vezes você tá plantando, tá dando a garoinha, você para. Ainda mais por causa que o calcário, ele é muito quente. Certo. Você plantou, você sente que ele é quente. Você plantou, ele dá um atacado um pouquinho na muda, entendeu? Então tem que molhar. E qual é a frequência que você molha a cultura em si, assim? De quando plantou até colher. Ó, primeira semana eu gosto de molhar pelo menos uma vez por dia. Se tiver muito quente, duas. Uma de manhã, ali por volta das 10 horas, que é a hora que o sol tá começando a pegar. E depois na hora do almoço, ali por uma, duas horas da tarde, né? Boa, com muito sol. Quando tá nessa época de fuga, uma vez por dia é o suficiente. É, uma vez por dia é o suficiente. Do jeito que tá o tempo aqui, uma vez por dia, né? Certo. Aí, durante quanto tempo aqui você fica regando todo dia? Né? Até sábado eu molho, na outra semana, já não precisa molhar tanto. Não. Aí, você escala assim, dia a dia não? Aí, na outra, tipo assim, a partir do momento que ela pegou, aí você molha uma vez a cada dia, a cada dois dias, no caso, né? Uma vez a cada dois dias, a cada três dias, né? É, e também é o que você falou, né? Depende do tempo, né? Depende do tempo, tudo depende do tempo, né? Porque às vezes o orvalho tá nela, você não precisa molhar porque tem orvalho. Às vezes tá nublada, ela tá bem formadinha, você não precisa molhar porque a selga, ela não gosta de água. Não, né? Não, a selga não gosta de água. Juliano, outra pergunta que eu queria te fazer. Quanto tempo regando desse jeito você deixa? Tem, assim, um limite? Ó, no começo, eu gosto de molhar entre 30 a 40 minutos, né? O pessoal que molha com mangueira, geralmente, eles falam assim, pra você molhar e a hora que a água começar a empossar em cima da terra, é a hora que tá bom. Hora de parar. Aham. Como que eu tô molhando nas pressoras, a gente não tem tanto esse controle, né? Que a gente controla lá pelo motor, né? Eu deixo mais ou menos de, no mínimo, 30. No mínimo, 30 minutos. No máximo, 40, 45 minutos. Isso por dia? Por dia. Até uma semana. Até uma semana. Entendeu? Juliano, voltando a falar agora da qualidade da selva. Você planta, qual a variedade aqui que você planta? Ó, essa daqui é a Kimjitsu. Kimjitsu. Olha aí, vamos ver aqui, ó. Kimjitsu. É, Kimjitsu. Que é esses canteiros, um, dois, três, quatro, cinco canteiros de Kimjitsu. Certo. Que é a que eu gosto de plantar aqui, eu planto o ano inteiro, né? Kimjitsu planta o ano todo. Certo. Aí, tá vendo aqui, ó. O Juliano já tem uns marcadores nos canteiros dele, ó. Parabéns, Juliano. Isso é ótimo fazer. Aqui já é outra qualidade. Essa daqui já é a Tsui. A Tsui. Essa daqui, o porte dela é um pouquinho menor, só que ela é um pouquinho mais precoce, né? Ela antecipa de uma até duas semanas primeiro que a outra. Boa. Né? Aí, como que a gente perdeu bastante agora por causa da chuvarada, a gente gosta de plantar ela assim, porque ela puxa um pouquinho antes, né? Boa. Eu fico um pouco menos tempo sem ficar assim. E 50 selga, quanto tempo? Mais ou menos 60 dias, 50 dias, né? E essa daqui eu consigo entrar com 50 dias, eu já consigo colher a parede até, né? Aí. Só que a King Jitsa de 60 pra mais. 60 você entra nela, só que nem todas vão estar formadas, né? Uma ou outra que desenvolve um pouquinho mais rápido. Boa, Juliano. E só essas duas qualidades você tem aqui? Não. Tem o Kiraboshi, eu tenho o Naomi, né? Boa. E aí, essa é precoce, vem antes? Vem um pouquinho antes. Vem maior? Vem maior, só que demora um pouquinho mais. Só que demora um pouquinho mais. Kiraboshi é um pouco maior também, né? Só que ela vem um pouquinho mais demorado, né? Vem que nem a King Jitsa, só que ela é grande. Ela é grande também. A Naomi eu tô experimentando, né? A Naomi eu peguei pra experimentar, só que ela também é o mesmo esquema, né? Ela vem um pouquinho mais cedo que nem a... Não tem tamanho muito grande, mas vem mais rápido. Não, é. Não tem tamanho, só que ela é um pouquinho mais rápida, né? Boa. Juliano, valeu por me receber aqui. É sempre um prazer. Precisando. Tamo junto. Tamo junto. E esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui na Horta do Juliano. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo no Instagram. No Facebook e no Twitter. Valeu. Abraço, gente. Um abraço pro Tarcísio aí, meu primo de Brasília. Tarcísio, tamo junto. Valeu, Emy. Valeu, Davi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí